O Corpo de Bombeiros divulga hoje as ações que devem ser feitas para tentar reduzir o número dessas queimadas. Né, Matheus? Conta pra gente. Exatamente, viu, Manu? Pra gente ter uma ideia aí do impacto das queimadas, de como o tempo seco está afetando neste ano em relação a essas queimadas, esses incêndios florestais, do início do ano até aqui já foram mais de 7.700 atendimentos. Isso é 34% a mais que o mesmo período do ano passado, de janeiro até agosto deste ano. Então, até por isso, o Corpo de Bombeiros hoje organizou essa coletiva de imprensa que vai acontecer daqui a pouquinho para falar sobre ações emergenciais, tudo que está sendo feito aqui no Estado, para tentar coibir, tentar mudar esse cenário. O Coronel Washington está aqui com a gente, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Coronel, esses dados, claro que eles se preocupam. Um número até um tanto quanto expressivo em relação ao mesmo período do ano passado. Bom dia. É importante a gente colocar, nós estamos vivenciando um momento diferente do país, né, na questão de aquecimento. E quando a gente fala de 7.000 atendimentos de bombeiros, nós estamos falando de focos de incêndio. A área queimada é menor, mas nós estamos trabalhando mais. É importante a gente entender isso, por quê? Nós estamos tendo realmente mais acionamentos, baixa umidade, né, um período muito seco. Nós, todos os anos, nós montamos uma operação que chama Operação Serrado Vivo, onde mais de 250 bombeiros são colocados à disposição só para combate a incêndios e vegetações. Então, o nosso Estado é um Estado largo, ele tem essa característica de secas fortes e chuvas fortes, e esse ano está um ano diferenciado. Tanto, nós tivemos uma reunião agora no Rio Grande do Sul com todos os comandantes gerais, onde nós estamos tratando a integração dos corpos de bombeiros, ou seja, trabalhar atuando juntos. Nós estamos com equipes nossas no Pantanal, também apoiando o Pantanal, e não vai ser diferente com Goiás. Mas Goiás ainda, graças a Deus, nós estamos seguros, nós estamos ainda controlando os grandes incêndios que nós temos aqui. Nós podemos olhar os três painéis, nós temos o painel que a gente trabalha com o CIMEGO, né, e o painel também do INPE, da NASA, onde ele demonstra realmente o atendimento das nossas equipes. Quando a gente olha essas bolinhas, é onde nossas equipes estiveram, debelaram incêndio, ou seja, já não tem incêndio hoje. Quando nós temos esse quadradinho, é onde nossas equipes hoje estão trabalhando com o foco de incêndio e o período que ele está trabalhando ali. Então, o que a gente percebe? Que basicamente, em menos de 48 horas, esse incêndio é debelado. Nós não temos ali um grande incêndio para estar provocando. Então, ou seja, as equipes estão trabalhando muito, elas estão trabalhando mais mesmo, mas com certeza a área queimada, graças a Deus, nós estamos conseguindo preservar no estado de Goiás. Agora, tem um dado que chama atenção, vou até chamar o senhor para a gente chegar um pouquinho para cá. O Sérgio vai mostrar aqui para a gente esses gráficos que foram colocados, né, da Operação Cerrado Vivo. A grande maioria dos incêndios, quase 5 mil, está aqui, terreno baldio, lote vago ou similar. E depois, propriedade rural, área verde urbana. Esses incêndios, na maioria das vezes, na cidade, eles são criminosos, né? O que pode ser feito? O que está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros também para tentar coibir isso, mudar esse cenário? O que é importante falar para a população? Atiar fogo em vegetação é crime, né? Isso é claro que nós temos que deixar isso à consciência na nossa população. E o nosso governador, Ronaldo Caiado, nessa semana agora passada, juntou com todas as equipes de polícia e corpos de bombeiros. E nós vamos endurecer a questão de autuação e multas. Porque realmente o que a gente percebe, a corporação tem feito vários atendimentos no mesmo local. Acaba de acabar com aquele incêndio, a guarnição retorna e o incêndio já logo já começa novamente. Ou seja, demonstrando ali vários pontos também numa mesma região, que demonstra que alguém saiu ali realmente atiando fogo. Então, atiar fogo em vegetação é crime e nós estaremos também com a nossa força tarefa, seja de polícia, de bombeiros, para coibir essas ações. Vamos voltar um pouquinho para cá agora, Coronel. Então é isso, o Corpo de Bombeiros está trabalhando para tentar mudar o que a gente está vendo agora, intensificando as ações. A região Nordeste, que era muito atingida, hoje já não é tanto mais. O que está sendo feito? Então, a região Nordeste, há dois anos e meio, nós tivemos uma habilidade de levar postos avançados. Então, nesse período de seca que se estende de julho até outubro, nós montamos lá uma equipe, lá fica 16 bombeiros, a disposição de Alto Paraíso e Cavalcante. A gente fala que combater o incêndio no princípio dele, você evita realmente grandes desastres. E o que isso deu de resultado para nós? Nós percebemos nesses dois anos e meio que tanto o Cavalcante como Alto Paraíso parou de queimar os parques. Então, a presença da corporação ali, a presença dos nossos homens debelando esses princípios de incêndio que estão acontecendo lá. Obrigado, Coronel, pela sua participação. Então, é isso, Manu, a presença do Corpo de Bombeiros, é claro, nas áreas mais afastadas também, onde tem mais vegetação seca, onde historicamente ocorrem mais incêndios, ajuda também a coibir que esses focos aumentem ainda mais. Volto com você. Obrigada, Matheus. Obrigada, Coronel, também pela participação aqui ao vivo conosco. É realmente muito importante o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas acima de tudo, a conscientização da população. Não adianta nada, porque eles não conseguem atender o Estado inteiro se todo mundo começar a pirar e colocar fogo em todo quanto é canto. E, infelizmente, a gente percebe que quase todos os incêndios que a gente vê por aí são incêndios criminosos, são provocados. Não dá para fazer isso, gente. 7h49 da manhã.